A de amor, B de peixinho, C de catabolismo hepático do glicogênio. E aí pessoas lindas e mamíferas, cês tão bem? Cês tão joia? Como é que cês tão? Hoje eu tô aqui pra inaugurar um quadro novo do salto, que é o abecedário. Você não ouviu errado, é abecedário mesmo. E eu vou te explicar porque ele é muito mais instigante e interessante que o abecedário da Xuxa. Vamos lá? Então, gente, a biologia é cheia de nomezinhos, de termozinhos, são milhares de palavras, expressões que deixam a gente, tipo assim, maluco. Cada autor, cada biólogo, cada cientista fala de um jeito a mesma coisa. Isso quando eles não inventam termos que cê nunca ouviu falar, super complicados por uma coisa que é, tipo assim, simples e que a gente está cansado de saber. Por isso que é muito importante a gente conhecer a etimologia das palavras. Exemplo, quando eu falo catabolismo hepático do glicogênio, parece que eu tô falando, tipo assim, um monstro, né não? Mas não, gente, não é. Olha como é simples. Cata é um prefixo que sugere movimento de cima pra baixo, ou seja, do mais complexo pro mais simples. Então, eu posso supor que catabolismo é um processo que transforma as moléculas mais complexas em moléculas mais simples. E isso eu tô apenas supondo, galera. Beleza? Já hepático, começa com EPA. Tudo que começa com EPA tem a ver com fígado. Então, eu já sei que é no fígado. Daí tem o tal do glicogênio. Essa palavra glico nos lembra o quê, gente? É fácil, né? Glicose. Que tem a ver com o quê? Açúcar. Entenderam? Então, a gente já sabe que estamos falando de glicose estocada no fígado. Juntando tudo isso que a gente falou, eu consigo supor, sem nenhuma decoreba, que essa glicose tá no fígado. E que vai entrar num processo de cima pra baixo. Ou seja, galera, transformada de complexa pra simples. E isso, gente, não é macete e não é decoreba. É só uma forma simples da gente entender a biologia pela formação das palavras. Quando você faz isso, você não é pego desprevenido em nenhum tipo de questão lá na hora da prova, quando você tá lá sozinho, sem a ajuda do professor. Então, eu quero te chamar pra assistir o seu, o meu, o nosso a Biocedário. E se preparar cada vez mais pra biologia do Enem e pra biologia da vida. Que, gente, é linda demais da conta. Quero aproveitar também pra te convidar a baixar o meu a Biocedário na versão PDF. Lá, você vai encontrar vários termos maravilhinos e palavras-chave importantíssimas pra você detonar, pra você destruir e arrasar na prova de biologia de qualquer vestibular desse país. Aproveita e segue o nosso Insta do Salto, que toda semana eu vou te ensinar uma palavrinha, um prefixo ou um sufixo pra você esbanjar conhecimento em qualquer situação. E se você tá me assistindo no YouTube, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Gente, eu vou dar uma dica do coração. E lembre-se sempre dela. Na biologia, quanto mais a gente lê, menos a gente decora. Confia em mim que vai dar tudo certo. Um beijo e não façam nada que eu não faria. Gente, vem cá. Vou contar um segredinho pra vocês, mas não espalha muito não. Vocês acham que é fácil ser assim, maravilhina naturalmente? Eu tenho a ajuda de uma pessoa excelente, que é a minha maquiadora, Alice Cabral Makeup. Vou deixar o Instagram dela aqui, pra vocês ficarem assim, maravilhinas como eu.